Conto sobre os Estados Unidos. Surgiu um problema e eu cuidei dele. O que fez comigo? Com você não, com Mike Tracer. O que? Eu matei Mike Tracer. Acredita-se que a vítima revoltada seja um veterano da guerra... O que foi que você fez? Eu fiz o que achei melhor para esse projeto. E se eu não quiser estar morto? Seu passado voltou a assombrar você, Mike. Nível de acesso A24. Se procuram você, todos nós corremos risco. E você leu? É, eu li. Está incompleto, mas agora que você está morto, talvez possa descobrir o que houve. A mulher no metrô, quem é? Não tenho a menor ideia. É como se não existisse. Corpo de veterano de guerra do Iraque. Para onde estamos indo, Michael? Se pretende fugir comigo, devo informá-lo de que sou propriedade legal das indústrias Knight. Se continuar nessa velocidade, sem motivo aparente, serei forçado a assumir o controle do veículo. Eu vou para casa, Kit. Não há nada em sua ex-casa, Michael. O FBI já passou por lá. Mike Tracer está oficialmente morto. Ninguém é declarado morto sem o corpo. Um corpo foi providenciado. De quem é? Lamento, Michael. Não tenho essa informação. Não parece lógico ficar bravo com a situação. Se Mike Tracer está morto, seu passado não pode mais assombrar você ou ameaçar Sarah. Mas creio que esteja evitando que fique íntimo dela de novo. Meu passado vai sempre me assombrar. Não há nada em sua ex-casa. Kate? É isso aí. Beleza? É... O Billy Morgan vai fazer uma cesta. Morto ou não? Você viu a Sarah? É... Não, desde que Carrie lhe aplicou o tranquilizante de elefante. Tudo bem? Para um cara cuja existência foi riscada da face da Terra, é... Eu estou bem. Muita gente adoraria ter a chance de recomeçar tudo. Quer dizer... A chance de negar a humilhação diária batendo na alma como um tambor infernal. Ah, eu só estou dizendo que seria... Seria super legal poder recomeçar. Vamos embora comigo hoje. Você está me zoando outra vez. Não está? Não sei, estou. Preciso adotar um novo nome. Ou o FBI pode criar um para você. Que tal, Buster? O nome real do meu pai é Michael Long. Michael Long? Faz filme pornô? É a cara dos pornôs. Zoe, atenda a comunicação. Como é que você sabe? Eu assisto muito pornô. Indústrias Night, desenvolvimento e pesquisa. O que tem? Olá, como está o senhor? Sua informação já está pronta. O que fez com o restante? Proteção à testemunha. O DNA dele não pode cair em mãos erradas. É, certo. Olha, um dia Mike vai se lembrar de tudo. E ao se lembrar, vai atrás de você. Bom, terei que garantir que nunca se lembre. 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 Terei que garantir que nunca se lembre.